E aí clãs, seja bem-vindos ao entorno do Café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo. Ontem foi um dia histórico, né? Primeira edição da BDA agora como podpá, né? No podpá. E foi transmitido no podpá. Eu não cheguei a assistir, mas eu vi que tava ao vivo com mais de 100 mil pessoas vendo. Uau! Bizarro. Então é isso, a gente vai assistir algumas batalhas. Se der certo, a gente traz todas, a ideia é trazer todas. Não sei se vai dar. Então a gente vai começar por aquela dupla que tava muito aguardada, né? Que é o JP e o Dudu. Cara, tem umas duplas muito pesadas aí, velho. Porra aqui, ó, o Reféu e o do Raip. O Reféu é histórico no rolê também, principalmente na BDA, né? Na Batalha da Aveia, pelo que eu tava vendo. Tem o Barreto com o Tubarão, se eu não me engano, né? Aí o... Nossa, Big... Mano, eu não sei por que a galera raipou tanto o JP e o Dudu e não raiparam, tipo, os outros, né? Porque, tipo, porra, Prada e Big Mike é muito pegado. Cara, eu entendo. Neo e Salvador. Sim. Tá ligado? O... Tava muito bom esse vídeo, né? Porra, o outro lá, como é? O Tavinho e o... E o Apollo. E o Apollo. O Apollo é bom pra caralho. Não que o Tavinho não seja, tá? Mas o Apollo é muito embaçado. Mas, cara... O... Quem mais? É que o Dudu e o JP... Tipo, o JP é considerado por muitos o melhor da geração aí, né? Da nova. Pelo menos pelo que eu vejo nos comentários, né? A galera falando. E o Dudu é aquele negócio lendário, né? Ele é o meu favorito até então. Ninguém passou ele. Mas você sabe que tem um bagulho... Que o que que torna uma lenda uma lenda? Ele parar. Ele parar sendo lenda. Ou ele morre, ou ele, tipo, aposenta e tal sendo a lenda. Senão você para que nem qualquer lutador, geralmente, para assim. Para perdendo. Tipo, o Anderson Silva. Toma... É. Anderson Silva. Anderson. O Anderson Silva. O Anderson Silva era uma lenda. Tomou três bicão na cara e já não era mais. Agora tá voltando o status, né? Mas, pô, ele... Penou, é. Só que... Aí você tem algumas diferenças, né? Tipo, o Pelé, por exemplo, que continuou a lenda jogando. Ah, mas aí ele foi jogando raro. Próximo, mano. O Michael Jordan também. Mas é muito raro, mano. Geralmente... É, lenda tem que aposentar no auge. É, geralmente. Tem aquele ditadão, você morre como herói... É, morre como herói e eu vive muito para se tornar o vilão, né? É. Basicamente isso. Mas, cara, eu acho que... Eu não sei como é que tá o Dudu, se ele tá totalmente parado. Porque eu vi um... Um Friedeer esses tempos atrás aí, bom também. Ah, vamos falar, tá? É, vamos. Isso tudo demais. Clã, comenta aí se vocês querem ver tudo, hein? E a gente vai cortando as partes que não foram batalha aqui. E aí? E aí? 3, 2, 1... Tranquilamente, acalma minha mente de um jeito raro. É muito mais que drip ou que hip, isso não é claro. É, a velha geração da aldeia se acalmaram. Eu abracei a chance que vocês desperdiçaram. Você tá entendendo? Pra mim você é fraco, é o mais fraco. Por isso que pra mim é opaco. Eu trouxe a rima, a água saladora. Camisa é da Amy Winehouse. Toma uma voadora. E rima cristã... Cara, o ataque de atafe foi pesado, hein? Foi bom. Olha, a estética mudou, né? Eu não entendia da voadora. Porque tem aquela Amy Winehouse do Pânico, lembra? Ah, tá! Caralho, mano. Ele não tem nem idade pra saber isso. Ele não tem idade pra saber isso. Nem eu lembro disso aí, velho. É, eu era bem novo. Eu era novinho pra caralho. Ah, legal aquele negócio ali, o placar, né? Tá uma defesa do caralho. Vou botar um pouquinho só pra não perder a rima do... É da Amy Winehouse. Toma uma voadora! Que rima cristã é sincânico. Amy Winehouse, eu sou todo mundo em pânico. Não desperdicei. Eu tô na trajetória. Essa dupla fez o certo. Essa dupla fez a história. Você tá entendendo, JP? Falou que eu sou fraco, eu vou mostrar pra você. Fraco é você, que eu vou botar de castigo. Ganha três e título daqui a este. Fala comigo! Essa dupla fez a história, mas de história tem pouco. Nós criamos a geração que viraram o terror dos outros. Então, meu mano, agora abraçaram. Fiz história na minha e nas suas ruas de São Paulo. Não, tira a sua mão do meu... Ei, 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 ei. Eita, amor! O que foi isso, mano? Ele contou errado, eu acho. É. Ele achou que tinha mais... Caralho, Dudu veio um fério, mano. O que é isso? Tira a mão. Tira a mão de São Paulo. Olha o que foi o JP ali. Ei, 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 ei. Vamos, 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 vamos! Quatro rimas desse Otário. Era duas, mandou mais que isso não foi necessário. Nós não desistimos, nós não desistimos. É só aproveitando das portas que nós abrimos. Caralho, mano. O jogo de corpo do Dudu. Caralho, mano. Pensa. Caralho, tem muito bom isso aí. Caralho, tem gente, hein? Um, dois, três, três, dois, um. Caralho, mano. Você tem quantos aniversários vou improvisando? Eu tô ganhando há oito anos e você de ano em ano. Isso é um desejo... Caralho, não gritaram pra essa? Essa foi boa pra caralho, mano. Caralho, moleque, du, é du, 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 rap, é... Oh, 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 oh. Vem, aê. Rimas em três, dois, um. O rap não é sobre falarem meu nome ou pedir pra batalhar. Não é sobre quantas crianças querem ver o Dudu voltar. É sobre o du, rap, que é da minha geração. E quando eu volto ele tomo o pau pra ver o rimar. Aê. Nem rimou, é melhor parar. Mas o cara não grita pros mano, porra. O maluco, porra. Aí o cara nem rimou. O Dudu tomou porque ele tentou intercalar com a outra rima que ia vir, né? Aham. Só que acabou o tempo. Porque ele ainda tinha rimado. Quando eu volto ele, toma o pau pra ver o rimar. Aê, nem rimou. É melhor parar logo a frente do redão. E tomou ainda. É vacilão, então, a fregador. Cara, minha opinião. Vocês comentem aí a opinião de vocês. Essa aqui aposta que vai ser polêmica, mano. Mas tipo, eu acho que o JP carregou um pouquinho. Ganhou por pouco pelo JP. O Dudu deu duas brechas aí, mano. Não, mas eu digo que ganhou por pouco graças ao JP. Por isso que eu digo que carregou um pouquinho. Tipo, o Dudu deu umas brechas aí. É, atropelou duas vezes, mano. Porque a última rima dele, ele ia entrar a outra, né? É, ele ia rimar com a prota, né? Ele ia intercalar ali. Mas, entendeu? E tipo... Porra, mas o Repel foi bom pra caralho, porra. Foi. O que que deu aí nessa primeira? Bate de bola! Acredita, tio! Será que o público volta? Acho que não, né? Não, acho que não. Vai, gente. Não, acho que não, acho que não. Você quer ver o quê? Essa hack, porra, também. Caralho, do VIP. Traf. Oh! Meteu uns beijos. Mas trampes. E quem terminou começa? DJ do França! Não! Isso não é igual ativamente. E desculpa eu te avisar. Toda vez que eu estou subindo em cima do palco, amigo. Acha que não vou desperdiçar. Quantos moleque em casa tão falando, caralho, o Dudu tem que voltar E quantos meu irmão não tem grato tão falando, caralho do rap, você não pode parar Eu tô inspirando a todos esses moleque e não falo só do JP, muito menos do Dudu Porque a cena é muito grande, vai ela poder aqui só se resumir a você Esse é o Dudu, junto com o 90, junto com o Cesar, que fica de canto Só o nome do do rap e o rebelde, mas história no rap que você, meu querido santo Que bobeira, achei que isso aí é brincadeira Nós que subimos a montanha, primeiro do meu estado, mano, eu sempre fiquei a bandeira Falar que ver essa história em São Paulo é muito fácil, já que teve um monte de gente pra abrir a porta Esse aqui, são os fodeiros do rap, abriram a porta, mas não aceitaram a proposta Eu aceitaria a proposta, é que eu saí da minha favela Geralmente, mano, eu não tive oportunidade, eu aproveitei toda chance, eu tive que pular janela Por isso que eu não continuei as batalhas, mas todo mundo sempre estava pra me aplaudir É, porque todas as pessoas aqui me levantaram, vão ser os primeiros a te apontar o dedo quando você cair É, eles sempre entenderam essa pista, é por isso que nós estamos começando Eles não querem deixar a gente subir no próprio prédio que a gente está levantando Isso aí que está suave, aê, eu sempre estou na cultura Tá legal que você chegou longeão, olha para trás que fez a estrutura Você fez a estrutura, eu fiz uma obra e eu nem estudo arquitetura Mas que mistura, o Dudu fez o prédio e na guerra eu fiz a cobertura Fez a estrutura, por isso que suas opções são em múltiplas É o do rap, é o do hype, hoje em dia ele é do dúvida Do dúvida, isso é verdade, porque minha rima é original Quando eu rimo, gero dúvida, será que ele é que ele é bom? Ruim? Ele é sensacional Esse amigão, tá falando até de BDA, JP Enfim, você quer falar de ganhar aniversário? Tá fazendo aniversário, que você não ganha de bem Mano, o que que vocês falaram de subir um prédio? Ah, eu orrei o meu microfone Onde que eu estava dentro de lá atrás do Rap Rebel? Mano, eu estava passando fome Antes das pessoas aqui gritarem meu nome Antes do estado de São Paulo me reconhecer Eu fiz o S, chega onde ele está Não sou dois cabaços desses que vai se merecer Só que aqui, mano, vai se merecer Muita coisa acontece agora pra dizer Só que aqui é minha oportunidade Pra falar a verdade agora nessa fita Não quero agradar você Só que eu estou seguindo bem suave E agora eu vou seguindo nessa linha JP, não me leva a mão Não quero apagar a sua estrela Mas cê tá ligado que eu tenho a 50A, velho Primeiramente, não relamou em mim Não encostei em você E aqui nós vai além Foi do aniversário que eu não ganho É tudo do rap Olha o tanto de gente que eu tô sem parar Eu nem vi ele encostando a mão nele, pô Cara, esse foi bom Essa foi fora, mano Eu já avisei que essa porra tem dono E não é você, porque aqui não tá doce Quantos aniversários eu já ganhei Repara o bolo de nota que eu trouxe Porra Foi uma porra, hein Cara, é verdadeiro, né É, se eles ganharam a primeira Essa aí não tem como, mano Essa aí é, pois é A primeira ainda, sei lá Mas essa aí não tem como Porque, mano O Dudu encaixou nisso aí, tá ligado? É Pô, foi da hora, mano Só que eles se atropelaram ali, né Em alguns momentos É, ganha E a próxima fase É, cara O Dudu errou Os caras tão pra frente Isso aí, mano O Refel errou também, né Depois É porque, sabe qual que é a brisa? Eu não sei se o Refel voltou a rimar Né, mas Ele ficou um tempo paradão, né E o Dudu ficou um tempo paradão Também Então acho que eles perdem um pouco E cada uma tem sua regra, né Ah, sim Mas acho que ele perde um pouco desse Da conta ali, né Da conta, é Porque você vê que o do Rap E o JP só vai, mano Sim Mas, tipo Eu acho que na segunda No segundo round Teve mais tempo de rima Do que no primeiro, inclusive Acho que sim Então, tipo Acho que esse tipo de coisa Dá uma confundida Às vezes Se você não tiver 100% acostumado Caralho, né O Dudu chegou pra frente, né É, mano Você viu Ficou na frente Ele empurrou O outro Não sei o que Caralho O JP mandou um relamão em mim Eu nem vi o cara relar na mão nele Então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Comenta aí o que vocês acharam Se vocês curtiram ou não Comenta qual A gente não pode deixar de ver Nessa edição Exato Que a gente vai trazer Então é isso Um beijo, um abraço Falou